Olá amigos, você sabe o que é um motor a combustão? Estou aqui para explicar exatamente o que está acontecendo. Como o próprio nome sugere, um motor a combustão funciona graças a um mecanismo de combustão. Esta é a forma mais comum de um motor térmico. Eles estão no centro de muitos veículos, barcos, aviões e até trens. Em algum momento você certamente se perguntou o que acontece dentro do motor. E bem, nós também. Lembramos, porém, que tudo isso é apenas uma questão de combustível. Dentro do motor, a mistura de ar e gasolina gera um aumento de calor, o que causa pressão, permitindo o acionamento do motor. Esta mesma mistura é então emitida na forma de gases de escape. É um mecanismo que é configurado usando um pistão e uma turbina. Agora que você sabe a definição simplificada de motor a combustão, vamos ver como o ômega 1 pode revolucionar a área automotiva. Em primeiro lugar, faria um breve passeio pela história dos motores de combustão. De onde realmente eles vêm? Vamos explorar suas origens, pois eles ainda fazem parte de nossa vida diária. Por isso é importante saber um pouco mais sobre eles. Foi em 1860 que o físico holandês Christian Huygens projetou o que pareceu ser um motor a combustão interna. Por volta de 1775, o suíço François Isaac de Rivard insinuou a possibilidade do desenvolvimento do automóvel. Ele, portanto, multiplicou os carros a vapor, mas estes não obtiveram sucesso esperado. Eles ainda careciam de muita flexibilidade para atrair potenciais compradores. Em 30 de janeiro de 1807, ele obteve a patente de um motor que lembrava vagamente um motor a combustão. Posteriormente, os italianos Eugênio Barsante e Felice Matteucci apresentaram um motor digno deste nome. Ele era alimentado por uma mistura de ar e gás. Estamos lentamente começando a vislumbrar um motor a combustão como conhecemos hoje. Foi o engenheiro belga Etienne Lenoir que marcou uma virada na história do design do motor a combustão. Em 1859, ele registrou uma patente para um motor a gás e ar dilatado, um motor de combustão interna de dois tempos. Um ano depois, ele desenvolveu o primeiro esboço de um motor a combustão real. A princípio, ele era alimentado por gás de iluminação, mas isso não durou muito. Ele foi rapidamente substituído por óleo graças à invenção de um carburador. Infelizmente, sua pesquisa foi rapidamente abortada por falta de meios. Esta invenção sofreu de certas avarias em termos de desempenho. Budi Rochard, portanto, resolveu o problema por conta própria. Desenvolveu um ciclo termodinâmico de quatro tempos. Apesar de alguns contratempos, o conhecimento deste homem levou o motor a combustão ao seu limite. Porém, foi preciso aguardar a chegada do americano George Brayton ao mercado. Ele imaginou um carburador muito eficiente, mas que funcionava a óleo. Isso deu origem ao primeiro motor de combustão interna de óleo pesado. Em 1807, os irmãos Niepys apresentaram ao mundo o que hoje chamamos de motor a diesel. Na época, nada mais era que um motor a ar expandido. Mas é o francês Fernand Forrest que devemos o carburador com boia e nível constante. Por mais de 70 anos, todos os carburadores seriam fabricados com base nesse princípio. Ele revolucionou a história do automóvel, em particular com a invenção do motor de quatro cilindros verticais e válvulas controladas. Em 1876, o engenheiro alemão Gottlieb Daimler desenvolveu o primeiro motor estacionário movido a gás. Quanto ao primeiro motor de quatro tempos, foi instalado em um carro de quatro lugares por René Poir e Emile Levasseau, em 1889. Mas sabemos realmente qual foi o primeiro carro da história? Parece difícil de definir. No entanto, muitos concordam que é o Motorwagen produzido por Carl Benz. Mas que caminho seguirá a evolução desses motores? Agora que esta pequena lição de história acabou, vamos discutir como funciona o motor a combustão. O que você acha? Existem três tipos. O motor de ignição por faísca é uma vela de ignição que inflama uma mistura de combustível. Como resultado, leva a movimentos alternados em duas ou quatro batidas. Mas raramente falamos de movimento rotativo. O motor diesel abriga uma injeção no coração do que é chamado de câmara de combustão. Com uma alta taxa de compressão, isso leva a temperaturas a níveis muito significativos. É um fenômeno de auto-ignição. Finalmente, o motor a gasolina, como o próprio nome sugere, usa a gasolina como combustível. Concebido no século XIX, é graças ao Protocolo de Kyoto, de 1997, que ele se assumiu como um produto do futuro. Com efeito, este protocolo visa reduzir as emissões de CO2. Agora é hora de abordar o princípio do motor a combustão de quatro tempos. Na verdade, é o motor mais comumente usado. Primeiro, a mistura de ar e combustível inflama e faz com que o pistão se mova. À medida que desce, suga-o para dentro do cilindro. Assim, a mistura é comprimida e a válvula de entrada se fecha. O pistão sobe para comprimir a mistura dentro da câmara de combustão. É nesse exato momento que o pistão atinge seu ponto máximo. Os gases quentes exercem, então, uma forte pressão sobre o pistão, começando o movimento quando as válvulas de escape se abrem. O pistão sobe e espelha os gases queimados para o coletor de escape. O ciclo, então, começa sua lenta progressão novamente. Hoje em dia, é o motor ômega 1 em questão. Mas podemos falar de uma invenção revolucionária? O motor ômega 1 foi desenvolvido pelo engenheiro Matthew Willey dentro da própria Astron Aerospace. Segundo a empresa, deve mudar definitivamente o mundo do motor a combustão. Mas como isso é possível? Em primeiro lugar, o ômega 1 é muito menor, mas muito mais poderoso. Outra vantagem, e não menos importante, consome muito menos combustível que seus concorrentes. A promessa de eficiência inigualável seria mantida? Parece representar o futuro dos motores a combustão. Suas emissões poluentes são extremamente baixas, assim como a relação entre sua potência e seu peso é fora do comum. Além disso, apresenta pouquíssimas perdas, ao contrário do motor a pistão. Além disso, o compressor do ômega 1 é muito superior aos outros. É também parte integrante do processo de combustão. Em geral, um motor desse tipo geralmente é mais eficiente por um motivo que explicaremos imediatamente. Por exemplo, quando um veículo está acelerando, o motor pode disparar a cada rotação. Mas quando atinge a velocidade de cruzeiro, só entra em ação quando necessário. Assim, ele fica em marcha lenta em alta velocidade, mas consome muito pouco combustível. Se a energia for necessária novamente, isso acontecerá quase instantaneamente. O motor ômega 1 também é o primeiro motor de transferência de potência linear ativo. Quando gira, a energia é transferida através do exclusivo eixo de força rotativo. Podemos considerar a economia de motores térmicos? É certo que esta eventualidade parece muito ambiciosa, mas a Astron Aerospace não parece disposta a desistir. É certo que o desempenho dos veículos elétricos rivaliza com os dos veículos convencionais. Este mercado está, portanto, em boa forma. Como resultado, os motores térmicos devem ser forçados a desaparecer nos próximos anos. Ainda não sabemos como, mas é hora de mudar as coisas na direção do nosso planeta. Será muito difícil eliminar todos os carros com motor a combustão em um futuro próximo. É exatamente por isso que esta empresa decidiu apostar em um renascimento do motor térmico. Deve produzir muito pouco ou nenhuma emissão nociva. O fato do ômega 1 ter duas câmaras, uma para o ar frio e outra para o ar quente dos gases de exaustão, limita muitos prejuízos em termos de emissões. O ômega 1 é um projeto viável, mas sobretudo sustentável. As promessas feitas podem realmente ser cumpridas? Estamos prestes a experimentar uma verdadeira revolução automotiva? Seremos capazes de pensar mais em nosso planeta do que em nosso próprio conforto? O pensamento individualista deixará de estar no centro de nossa evolução? Não hesite em dar a sua opinião sobre essas questões, deixando um pequeno comentário. Até breve no Atec PT!